Nós agora às 10h24 decolamos para Nova York. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deve seguir com o plano de visitar Taiwan, de acordo com oficiais locais e americanos. Uma viagem que tem elevado as tensões americanas com a China. Semana passada, os presidentes dos dois países conversaram por meio de videoconferência e Pequim prometeu respostas, que podem até ser respostas militares, caso a terceira na linha sucessória presidencial americana chegue à ilha, que é considerada pelos chineses como parte do território deles. E a Mariana Janjá, como traz mais informações para a gente. Mariana Nancy Pelosi é figura importantíssima, absolutamente relevante do Partido Democrata. É, no Partido Democrata, uma das vozes mais contundentes contra o regime chinês já há muito tempo. De que forma o governo Biden lida com essa circunstância em Mariana, com esse conflito de ver a presidente da Câmara visitar Taiwan, ao mesmo tempo em que não pode se dobrar para os chineses, também não quer aumentar a gravidade de um relacionamento que é muito ruim. O que é que andam dizendo por aí? Bom dia. Oi, Colombo, Stephanie, bom dia. Bom dia a todos. Olha, as autoridades do governo Biden pedem para que Nancy Pelosi reconsidere essa decisão de visitar Taiwan, justamente porque o governo chinês já deixou bem claro que considera essa viagem como uma provocação à China. Isso no momento em que as relações entre os Estados Unidos e a China já estão muito prejudicadas. Inclusive, Colombo, como você disse na semana passada, Xi Jinping e Biden conversaram. E essa conversa não foi nem para melhorar as relações, não teve nem essa expectativa, mas sim foi só uma conversa com a expectativa de manter relações entre os dois países. Isso por causa, é claro, não só da competição econômica entre a China e os Estados Unidos, mas principalmente por causa da situação da guerra na Ucrânia. A última vez em que Biden e Xi Jinping tinham se falado, Biden justamente tinha pedido, pressionado, na verdade, Xi Jinping a não se alinhar com a Rússia. Então, são relações tensas e que se tornam ainda mais tensas, ainda mais complicadas agora, com a possibilidade dessa viagem de Nancy Pelosi, que, como você disse, Colombo é uma das figuras mais críticas à China, isso historicamente. Então, eu começo agora falando sobre esses desdobramentos. Justamente a posição da China, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China se pronunciou sobre essa possibilidade da visita de Nancy Pelosi e realmente endureceu o tom. Disse que se Pelosi for a Taiwan, então isso será considerado como uma interferência grave nos assuntos internos da China, vai prejudicar a soberania e a integridade territorial chinesa, ameaçar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e prejudicar muito as relações entre China e Estados Unidos, levando a consequências sérias. Ele também disse que o exército chinês nunca vai ficar de braços cruzados e prometeu respostas, medidas, prometeu que vai tomar medidas para defender a integridade territorial da China e disse o seguinte, quais medidas serão essas, veremos se ela ousar ir para Taiwan. Então, essas foram as palavras do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China. Agora fica a pergunta sobre se realmente Nancy Pelosi vai seguir com esse plano ou não, porque enquanto autoridades do governo Biden pedem para que ela reconsidere a decisão, há outros políticos aqui, principalmente do Partido Republicano, que incentivam a viagem de Nancy Pelosi, justamente porque dizem que nenhum país deve interferir nas decisões dos Estados Unidos de ir ou não a outros lugares. Mas Joe Biden continua dizendo que a posição dos Estados Unidos com relação a Taiwan não mudou e os Estados Unidos não reconhecem a independência da ilha. De volta com vocês, Colombo e Stephanie.